Em Rolim de Moura, na manhã desta quinta-feira, dia 12, um caminhão com um trator sob a sua carroceria arrebentou fios de internet e telefonia na Avenida Fortaleza. Conforme informações de populares, o fato aconteceu, aparentemente, devido aos fios estarem fora do padrão de altura estabelecido por lei. De acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a distância mínima é de 5 metros entre o cabo de telefonia e o solo, de 5 metros e meio para o cabo de baixa tensão de energia e de 6 metros para o cabo de alta tensão de energia elétrica. Legenda Adriana Zanotto